Meu filho, bom dia. Bom dia. Esqueça tudo o que tem que fazer hoje e fique com seus filhos. Não, mãe, eu preciso dar um pulo no comitê. A sua campanha política pode esperar. Hoje fique com seus filhos. É de você que eles estão precisando. Claro. Claro, eu vou ficar com eles. Ótimo. E outra coisa. Mantenha a sua assessora parlamentar bem longe deles. Não se preocupe, minha mãe, dona Viviane, está muito ocupada lá no comitê. Pelo menos por enquanto. Bom dia. Bom dia, amor. Bom dia. Bom, eu resolvi tirar o dia de folga para ficar com vocês. Bom, pelo que você está me falando, essa tua ida ao jornal foi uma verdadeira sessão nostalgia, né? É, mas o filme foi de terror, porque aquilo lá está uma decadência de dar pena, rapaz. E um jornal tão poderoso, né, Edson? Um verdadeiro império. Mas ter a espinha quebrada assim de repente é uma história muito triste, né? Ou seria bom se o diário voltasse às bancas, viu? Sabe, o Rio está precisando de um jornal assim, um jornal que mostre novidade aos leitores, não é? Você sabe quem ficou com o título do jornal? Eu só sei que trocou de dono várias vezes. E até a ditadura cair de podre, você sabe, isso tinha um objetivo muito claro. Impedir o diário de notícias de voltar às bancas. Exatamente. Mas, com relação à sua viagem no tempo, você disse que passou pelo departamento fotográfico do jornal. O que você foi procurar lá? Uma foto? Eu esperava que algum fotógrafo do diário de notícias tivesse feito essa foto no dia 13 de dezembro de 1968. É, eu era um deles. É, eu sei, mas infelizmente essa foto não aconteceu. E o que que tinha nessa foto? Uma mulher grávida, vestida de enfermeira e com um... Um bebê nos braços. Um bebê nos braços. Mas eu não falei nada sobre isso. Como é que você sabe disso? Essa foto existe sim, disse eu. Uma mulher grávida, vestida de enfermeira, com um bebê nos braços, saindo de uma nuvem de fumaça. E como você mesmo disse, essa foto foi feita no dia 13 de dezembro de 1968. Fui eu que fiz essa foto. Você tem certeza que fez essa foto, Rodolfo? Você não tá brincando comigo? Eu tô falando sério, rapaz. Então repete essa tua história pra mim, repete. Uma mulher grávida, vestida de enfermeira, com um bebê nos braços, saindo de uma nuvem de fumaça no dia 13 de dezembro de 1968. Eu tenho essa foto, eu posso provar. Mas eu estive no departamento fotográfico do Diário de Notícias, eu vi todas as fotos batidas pelos fotógrafos naquele dia, no centro do Rio, inclusive as suas. E essa foto não estava lá. Sei, mas é claro que não estava. Mas então... Porque naquele dia, durante o trabalho, eu gastei cinco rolos de filme. Eu sei, eu vi as cópias de todos eles ontem à noite. Eu fiquei horas e horas. Com licença. Ah, posso falar? Tá, fala, fala, fala. Eu gastei cinco rolos de filme e mais um que ficou na máquina que eu não cheguei a terminar. No final do dia, eu passei no Diário de Notícias e deixei todo o material lá na expectativa de que alguma foto pudesse ser usada no dia seguinte. Tudo bem. Saí pra rua de novo, continuei fotografando normalmente com o material ainda na máquina. Inacabado. Voltei. Só que quando eu voltei, a polícia estava lá. O jornal tinha sido fechado. Aí, cara, sem saber o que fazer, eu resolvi ir pra casa e revelar eu mesmo aquele material. O que é que eu fiz? Copiei as fotos. E no dia seguinte, com desenrolados os acontecimentos, meu amigo, eu vi que estava diante de um material histórico e resolvi guardá-lo comigo. E essas fotos estão comigo até hoje. E uma delas reproduz com a maior exatidão possível essa personagem que você acabou de descrever. Ai, eu não acredito. Se for mesmo a mulher que eu estou procurando, é coincidência demais. Mas eu estou ficando cada vez mais curioso. O cara, afinal, do que se trata? Eu vou te contar tudo depois. Dá pra você me emprestar essa foto? Claro, é. Te dou uma cópia de presente. Se for aquela que eu estou procurando, eu vou precisar de várias fotos. Quantas você quiser, é só passando em casa. Agora mesmo, meu camarada. Eu vou trocar de roupa e a gente vai em seguida. Tá bom, tá bom. Mas tem um uísque aí, não tem? Tem, pode servir à vontade aí. Tá bom, aleluia. Um minutinho só, mas é bom. Tá bom. Vai, camarada. Pronto. Uma mulher grávida, vestida de enfermeira, saindo de uma nuvem de fumaça no centro do rio, no dia 13 de dezembro de 1968. Tá aí, Lise. Será que dá mesmo pra fazer outras cópias? Claro. Não seria possível se eu tivesse guardado de negativo, porque estaria tudo estragado. Mas como eu digitalizei todo o meu trabalho, basta acionar essa engenhoca aqui. Então trata de fazer isso. Eu quero cópias dessa foto, Rodolfo. Muitas cópias. Enquanto isso, eu vou mostrá-la a uma pessoa. Sim, mas peraí, peraí. Você não vai me dizer que mistério é esse? Mais tarde eu passo aqui. Vamos.